Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, Comissão de Educação da Câmara do Rio promove audiência pública para discutir a implementação do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas. Em outra audiência pública, o debate foi sobre o uso das chamadas tecnologias verdes como alternativa à crise energética. E começa a circulação do BRT Rosa, um espaço exclusivo para as mulheres. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de educação. A Câmara do Rio promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir a implementação do município do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, o PROINAP. A rede de ensino do município do Rio é a maior da América Latina, com 1.543 unidades escolares e cerca de 650 mil alunos. A pasta tem um grande desafio pela frente. A implementação do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, o PROINAP, criado em 2010 através de uma lei federal. A proposta tem como objetivo atuar nas escolas de toda a rede para auxiliar as unidades na solução de problemas, visando a melhora do processo educativo e de interação do núcleo escolar. Trabalhando com equipes multidisciplinares como professores, assistentes sociais e psicólogos. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal realizou de maneira híbrida uma audiência pública para ouvir vereadores, representantes do Poder Executivo, de associações e de sindicatos, na pauta ampliação do PROINAP com a realização de concursos e a implementação de políticas públicas. O PROINAP é um tema muito instigante e, para além disso, é uma ferramenta potente para a construção de uma política pública de educação robusta. Essa é uma pauta que, particularmente, tem muita empatia e a nossa gestão também. A gente reconhece toda a importância do PROINAP, de todas as ações que são destinadas para os temas que nós tentamos colocar com prioridade. Reconhece o papel brilhante que o INAP tem na nossa rede e de todos aqueles, Kátia e todo o time que vem fazendo acontecer. Há 22 anos, formada como assistente social, Jocelene Inácio coordenou, durante três anos, equipes multidisciplinares que atuam em escolas do ensino fundamental. A gente trabalha com as demandas latentes que existem no chão da escola. Uma equipe interdisciplinar composta por professores, psicólogos e assistentes sociais é interessante até pelo fato de dar conta da totalidade desses problemas, de qualificar que demandas é essa e quais são as urgências dessas demandas. Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação dispõe de cerca de 199 profissionais, entre eles psicólogos e assistentes sociais, que atuam em equipes multidisciplinares para atender às demandas das 11 coordenadorias regionais de educação existentes em todo o município. As equipes fazem parte do atendimento de acordo com a necessidade de alunos e pais que precisam de um atendimento especializado. O Poder Executivo deverá enviar à Câmara um projeto de lei que assegure que o Proinap faça parte de uma política pública na área da educação. A Comissão de Educação encaminhou uma indicação legislativa, com a minuta inclusive do projeto de lei, para que a Prefeitura mande aqui para casa. Nós hoje agora demos um prazo, estabelecemos nesta audiência um prazo de março do ano que vem, para que essa lei seja encaminhada à nossa Casa de Leis, que a gente possa apreciar e garantir, valorizar, expandir e institucionalizar o Proinap. É preciso pegar a lei federal que está vigindo e que nós deveríamos já em todas as prefeituras até 2020, dezembro de 2020, ter regulamentado. A Prefeitura tem que fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara de Vereadores votar, isso com urgência. Para a Comissão de Educação é preciso urgência para resolver a situação. Essa audiência é uma audiência importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, onde muitas das escolas hoje tiveram evasão das nossas crianças, muito por conta de não voltarem às aulas presenciais. E terminou há pouco, na Câmara do Rio, uma solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto. A repórter Simone Braga acompanhou a cerimônia e traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós acabamos de acompanhar aqui no plenário da Câmara a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto à Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro, que celebra o centenário. A iniciativa foi do vereador Reimão e quem recebeu a medalha foi Dom Felipe da Silva, que é abade do Mosteiro de São Bento e também chanceler da Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro. E antes da solenidade, eu conversei com o vereador Reimão, que é autor da iniciativa, e com Dom Felipe da Silva. Vamos ver. A cidade do Rio de Janeiro tem o privilégio de ter o Mosteiro de São Bento no centro da cidade. Tem o privilégio de estar celebrando, neste ano, 100 anos da Faculdade de São Bento. Aqui na Câmara, o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, que é a mais alta comenda que nós temos, ele demarca exatamente isso. Nós valorizamos a cultura, valorizamos a educação, valorizamos a ciência e, portanto, desejamos vida longa à Faculdade de São Bento, na nossa cidade do Rio de Janeiro. Esta homenagem que a nossa Faculdade de São Bento recebe hoje desta casa, não apenas alegra a toda a comunidade beneditina, nosso Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, que é o mantendedor da faculdade, não apenas pelos 100 anos celebrados, mas, sobretudo, por renovar, nesses 100 anos, a sua presença na cidade do Rio de Janeiro, no ensino da filosofia, da teologia, na formação eclesiástica, mas também acolhendo outras pessoas que procuram a nossa faculdade para dilatar o conhecimento a partir da fé, a partir de tudo aquilo que ela oferece na área da filosofia, teologia e também dos cursos de pós-graduação. Audiência pública, debate, reunião e entrega de medalhas. Confira agora a agenda desta semana no Legislativo Carioca. Nesta terça-feira, às seis e meia da noite, acontece a solenidade de entrega da medalha São Francisco de Assis ao prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis e a medalha Pedro Ernesto aos deputados Gutenberg Reis e Rosenberg Reis. A iniciativa é do vereador Vitor Hugo. Na quarta-feira, a Comissão de Transportes e Trânsito realiza audiência pública para discutir o projeto de lei sobre a prestação do Serviço de Transporte Remunerado Individual de Passageiros, intermediado por plataformas digitais ou aplicativos. Vai ser às dez e meia da manhã, em ambiente híbrido e com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Na quinta-feira, acontece uma reunião da Comissão Especial do Plano Diretor com a participação do secretário de Urbanismo, Washington Fajardo. Vai ser no Salão Nobre, às dez da manhã. Já às seis e meia da noite, começa o debate público sobre o plano de saúde dos servidores da Conlurbe sob o comando do vereador Lindberg Farias. E também às seis e meia da noite, será realizada a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao cardiologista Ivan Cordovil de Oliveira, por iniciativa da vereadora Vera Lins. Vereadores e servidores da Comissão Mista, que vai implantar a Escola do Legislativo na Câmara Municipal do Rio, visitaram nesta segunda-feira as instalações da escola que funciona na Assembleia Legislativa do Estado. O grupo conheceu a estrutura e a história da instituição que oferece cursos abertos e de pós-graduação. A resolução que implanta a Escola do Legislativo da Câmara foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, dia 22. A meta da escola é qualificar servidores e vereadores, avançar no progresso das práticas legislativas e ampliar a participação da sociedade civil nesses processos. Para a presidente da Comissão Mista, composta por quatro vereadores e três servidores, vereadora Tânia Bastos, essa visita é fundamental para dar início aos trabalhos. A Câmara Municipal, através da mesa diretora, publicou uma resolução de criação da Escola do Legislativo e o primeiro passo que nós demos foi virmos aqui, exatamente na Assembleia Legislativa, para conhecer de perto essa escola que é muito bem falada, inclusive algumas pessoas da nossa assessoria participam também, participam dessa escola legislativa aqui da Assembleia Legislativa. E para a gente foi um prazer enorme ter sido recebido pelo Wagner Victor, que nos mostrou todo o passo, toda a parte jurídica também. E daqui para frente vamos reunir toda a comissão para traçarmos a nossa metodologia, traçarmos o nosso planejamento e tão logo teremos também a nossa escola. O diretor-geral da LERJ, Wagner Victor, recebeu a comissão e deu detalhes sobre o funcionamento da escola. Bem, a melhor forma de administrar é você trocar experiências. A administração pública se faz assim. Então hoje a gente recebe a visita da Câmara Municipal, é muito bacana receber essa visita, a gente poder trocar a experiência que a gente tem do ponto de vista da Escola do Legislativo, uma universidade corporativa que nós criamos no passado e hoje está com novas instalações. Também fazem parte da comissão os vereadores Márcio Santos e professor Célio Luparelli e a vereadora Tainá de Paula. A comissão tem um prazo de 60 dias para a apresentação do projeto de implementação. Foram chamados profissionais da educação que estarão presentes e juntos na elaboração de todo o planejamento da instituição. A Escola Legislativa da LERJ foi criada em agosto de 2001. A escola hoje oferece cursos externos e internos e tem autorização do Conselho Estadual de Educação para oferecer cursos de pós-graduação com certificação própria. Todos os professores são funcionários da própria LERJ. Quatro estações do BRT vão se transformar em postos itinerantes de vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça-feira numa ação que se estenderá até sexta. A Prefeitura quer acelerar a imunização no Rio. Muita gente correu para os postos depois que a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a diminuição do prazo para a segunda dose da Pfizer. Foi uma segunda-feira movimentada no ponto de vacinação montado no saguão da Câmara Municipal do Rio. A Prefeitura diminuiu o prazo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer. Agora, o intervalo é de 21 dias para quem tem 30 anos ou mais. E muita gente correu para garantir logo a segunda dose. Este é o caso da Janaína. A princípio eram 21 dias, depois eles aumentaram com a vacinação em massa para dois meses, se eu não me engano. E aí agora eles anteciparam de novo e reduziram o tempo para novos 21 dias. Eu peguei essa primeira leva. Fiquei um mês da primeira dose para agora. Hoje foi a vez das mulheres com 66 anos ou mais tomarem a dose de reforço no município do Rio. Nesta terça-feira, será a vez dos homens na mesma faixa etária. E na quarta-feira, tem repescagem para o mesmo grupo. De quinta-feira até sábado desta semana, as pessoas com 65 anos ou mais poderão tomar a dose de reforço aqui na capital. Seu Roberto, de 70 anos, deu uma fugidinha do trabalho para garantir a terceira dose. Não tive nenhum problema com as duas primeiras e hoje está tudo certo, graças a Deus. O comprovante de identidade com foto e CPF é fundamental na hora da vacina. Quem for tomar a segunda dose ou a dose de reforço deve levar também a caderneta de vacinação. Pacientes com alto grau de imunossupressão, com 12 anos ou mais, Trabalhadores e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose até 31 de março também estão aptos para a dose de reforço. José Newton é técnico de enfermagem e se diz ainda mais seguro com a dose de reforço no braço. Desde a primeira dose que eu tomei da vacina, eu me sinto muito mais aliviado. Até então, a gente lidar todos os dias com pessoas. Então, você precisa estar imunizado. Até sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vai vacinar as pessoas com 12 anos ou mais nas estações do BRT, das sete e meia da manhã às cinco da tarde. Os postos de vacinação itinerantes vão funcionar uma vez na semana, seguindo esta ordem. Terminal Alvorada, dia 26. Estação Mato Alto, dia 27. Terminal Recreio, dia 28. E Terminal de Campo Grande, dia 29. O objetivo da Prefeitura é ampliar e facilitar o acesso da população a vacina contra a Covid-19. Começou a circular nesta segunda-feira o BRT Rosa. Os ônibus vão ter espaço exclusivo para mulheres nos dias úteis. O programa BRT Rosa é uma parceria da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher e da Subprefeitura da Zona Oeste. Uma viagem mais tranquila e segura. O espaço exclusivo para elas vai funcionar, por enquanto, apenas na linha 17, que faz o trajeto Campo Grande-Santa Cruz, na Zona Oeste. Segundo a Prefeitura, 11 mil pessoas circulam diariamente nessa linha e 55% desse público é feminino. Serão 14 veículos integrados ao BRT Rosa, com porta exclusiva para o embarque de mulheres e crianças de até 12 anos, nos dias úteis no horário de maior movimento. De manhã, das 5 às 8 e de tarde, das 16 às 19 horas. As estações serão fiscalizadas pela Guarda Municipal e por agentes da Secretaria de Ordem Pública. O programa deve ser ampliado para outras linhas no ano que vem. Em 2017, a Câmara Municipal aprovou uma lei que cria a reserva do espaço para mulheres e crianças no ônibus BRT, no município do Rio. O nosso mandato está sendo uma grande alegria porque é um avanço, é um começo. A gente sabe que é urgente essa pauta do BRT Rosa. As mulheres vêm sofrendo silenciosamente todo tipo de agressão. E a gente está aqui para dar voz, para empoderar essa voz e a gente não bater com todo tipo de covardia e violência contra a mulher. Juntas somos mais fortes. E você vai ver no próximo bloco Projeto para Incentivar Prédios Sustentáveis é discutido em audiência pública na Câmara do Rio. Um projeto de lei aprovado na Câmara do Rio pode mudar a vida das pessoas que buscam tratamento do câncer. O Programa de Navegação de Pacientes de Autoria do Vereador Dr. Marcos Paulo com coautoria de mais nove parlamentares vai melhorar o acesso de quem procura um hospital do município. O projeto aguarda sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Patrícia tem 45 anos e dois filhos, o João, de 17, e a Juliana, de 10. A fala calma e o olhar sereno escondem um passado recente de abusos dentro da própria casa. Minha autoestima não estava boa e eu vivia num relacionamento abusivo, então eu deixei para lá a saúde. não estava dando valor para a minha saúde. Aos 12 anos, Patrícia descobriu um nódulo no seio após fazer o autoexame. Como já tinha casos na família, ela passou a fazer exames periódicos. Já vivendo em um relacionamento abusivo, mais uma vez ela sentiu um nódulo. Preocupada foi ao hospital. A médica olhou o exame, passou outros e fez cara de preocupado. Quando eu cheguei no profissional para fazer mamografia e fazer outro sensografio médico e o técnico também ficaram com cara de preocupados, forçavam a cabeça. E eu falei, está sério. De acordo com o Inca, o tipo mais comum de câncer masculino é o de próstata. Já nas mulheres, o principal é na mama. Câncer de mama, mesmo sendo mais comum hoje em dia nas mulheres, ele é o que mais tem sobreviventes. Mundialmente falando, ele é o câncer mais incidente, mas ele é o mais prevalente também. Ou seja, o que significa isso? Significa que as pessoas tratam e sobrevivem por muito mais tempo. O programa de navegação de pacientes é de iniciativa do vereador doutor Marcos Paulo com a coautoria de nove parlamentares. Ele foi aprovado em segunda discussão e foi encaminhado para a sanção ao veto do prefeito Eduardo Paes. Esse projeto de navegação de pacientes é importante porque ele vai dar celeridade ao tratamento do paciente com câncer. E com isso a gente tem vidas poupadas, a gente tem um tratamento dando de forma mais rápida e a gente espera que tenha economia financeira com isso para que mais dinheiro possa ser investido para o tratamento do câncer e que vidas sejam poupadas e que as pessoas possam viver com dignidade e que a prefeitura, ela tenha essa navegação junto com o aporte financeiro e a ajuda do ente federativo federal e estadual para que a gente possa ter esse projeto funcionando plenamente. Com o agravamento da crise nas usinas hidrelétricas impactadas pela falta de chuva em algumas regiões, vereadores e especialistas do setor discutiram nesta segunda-feira o uso de fontes alternativas de energia, a chamada tecnologia verde. A reunião foi durante a audiência pública realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal. No momento em que o país vive a pior crise hídrica em 91 anos, agravado pela falta de chuvas, os reservatórios das usinas hidrelétricas podem chegar a níveis mínimos nos próximos meses. Em ambiente virtual, o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Pedro Duarte, contou com a participação dos demais integrantes do grupo, vereadores Carlos Bolsonaro e William Siri, para debater com especialistas do setor energético sobre a tendência mundial voltada para a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, a tecnologia verde. Durante a apresentação da representante do Núcleo de Engenharia Ambiental da UFRJ, ficou claro que segurança energética passa pela diversificação e descentralização de fontes. É fundamental para a gente se preparar para esse cenário cada vez mais alarmante, vamos dizer assim, principalmente na temática ambiental. Nesse âmbito, a gente pode entender como a diversificação das fontes de energia. Se a gente tem diversas formas de gerar energia, a gente consegue ter mais segurança para a gente, se alguma tiver algum problema, a outra entrar e suprir alguma ineficiência. Os participantes da audiência pública foram unânimes em apontar a dependência de um único tipo de matriz energética como o principal problema do setor no Brasil. Além de a energia solar ser uma solução possível para a crise hídrica, é uma alternativa que gera empregos. 12 mil postos de trabalho devem ser criados só este ano. A gente acredita que a energia solar, a fotovoltaica, é parte da solução para o momento que a gente está vivendo hoje, para a gente ter a nossa independência, para a gente mudar a matriz energética, e isso ajudando também a aquecer a economia do nosso país. A Revolu Solar, empresa que promove desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda através da energia solar, por exemplo, conta com uma equipe de 15 contratados e mais de 50 voluntários. Hoje está atuando em duas comunidades aqui no Rio de Janeiro, a Babilônia e a Chapéu Mangueira, com a energia solar, com esse objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades através da energia solar. A previsão do Operador Nacional do Sistema, o ONS, alerta para possíveis cortes de energia nas regiões sudeste, centro-oeste e sul por causa da seca. Para tentar evitar o desabastecimento, um decreto presidencial regulamenta a realização de leilões para a contratação de usinas reservas de geração de energia que poderão ser acionadas quando necessário. Os custos serão divididos entre os consumidores finais, encarecendo ainda mais a conta de luz, que já subiu de preço desde junho por causa da bandeira vermelha 2, a tarifa extra mais cara. Medidas de fomento para obtenção de descontos no pagamento do imposto predial e territorial urbano também foram discutidas para o projeto de lei do IPTU Verde. Como muitos têm acompanhado, o Brasil sofre com uma crise hídrica em função das mudanças climáticas e tem tido dificuldade na geração de energia para manter funcionando nossas residências, indústrias e comércio. E nesse sentido, o IPTU Verde ele traz e incentiva o uso da energia solar de forma descentralizada na nossa cidade e esse foi o tema da nossa audiência pública de hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Noite de homenagem para os dentistas na Câmara Municipal. 25 de outubro é comemorado o Dia da Categoria no Brasil. Nove profissionais foram homenageados na cerimônia que aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio. A profissão de dentista foi regulamentada em 1966. A iniciativa desta homenagem foi do vereador Rafael Aluísio Freitas. Eu, como dentista que sou, a gente sempre faz questão de comemorar e de fazer com que o dia seja lembrado para homenagearmos aqueles que, de alguma forma, não só se dedicaram muito, mas que têm prestado serviços relevantes para a odontologia aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai comemorar e prestar homenagens a algumas das personalidades da odontologia que têm feito um trabalho excelente em prol da classe aqui na cidade do Rio. Eu acho muito significativa essa homenagem. Hoje, prestada pelo vereador Rafael de Freitas, na verdade, todo ano a gente está aqui, isso é uma parceria que a gente já construiu ao longo dos anos. Eu acho que a classe fica fortalecida pelo reconhecimento da Casa do Povo, da Câmara Municipal reconhecendo e eu represento em nome de toda a classe, eu agradeço ao feito pelo vereador Rafael de Freitas. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri